Ó Jesus, pão vivo descido do céu, como é grande a vossa bondade, vós sois o alimento de minha alma, o sentido e a força do meu viver. Vós fizestes pão e vinho para nos mostrar que a verdadeira comunhão com os céus acontece na humildade, na simplicidade, no despojamento, na partilha. Aumentai, Senhor, ainda mais minha fé e fazei que eu passe pelas provações da vida, sendo sempre assistido pela vossa infinita misericórdia, vossa infinita bondade.